Sony e Microsoft e Nintendo, qual seria a melhor? Uma empresa perguntou para o público, e olha só qual que é a mais influente. Bom, galera, a empresa chamada Scribble Live é uma empresa de marketing que coleta dados, isso para poder gerar um levantamento, o que a gente conhece aqui no Brasil como Ibope. Enfim, ela fez uma pesquisa para saber quem é a mais influente no mercado de jogos, entre as grandes, na verdade. Aí temos aí um comparativo entre os principais, não só a Nintendo, Sony e Microsoft, mas temos a Oculus, Facebook, enfim, tudo que já foi considerado uma plataforma de jogo onde você poderia usar para jogar. O que foi curioso também e foi levado muito em consideração é que essa pesquisa foi feita entre o período da feira 6, que é a feira de tecnologia que acontece no início de todo o ano, que o sinal já acabou. Enfim, foi feito com dados antes e após esse evento para poder desconsiderar aquelas empresas que aparecem muito na mídia. Enfim, entre as pessoas que jogam foi visto que a galera tem um respeito e acredita muito em uma influência pela própria Microsoft no mercado de jogos. Aí vamos entrar em uma certa consideração antes que gere o formalismo aqui. Foi criado por... Esses dados foram feitos por uma pesquisa em relação à influência, aqueles que os jogadores acreditam que seja, digamos, a empresa que o que fala é o que influencia. Não em relação à venda, a marketing, sim em relação aos jogos. Aí o que você tem é questões como elogio pelo servidor, o hardware, os jogos que tem lançado ultimamente. Enfim, eu sei que vai ter muita gente que vai discutir, porque tem jogo de uma empresa que faz um console vender e muito. Eu sei que tem gente que prefere mais Nintendo, Sony, Microsoft, enfim. Não entra nesse mérito, e sim em relação a respeito. Respeito entre o jogador e... E parece que foi isso que foi usado com os dados. Eu sei que vai ter muita gente falando Poxa, mas a Nintendo veio de uma época muito boa. Foi a geração passada, foi a que mais vendeu. Apesar do Wii U estar um pouquinho mal. Enfim, o 360 vendeu bastante. Mas se for comparar... O número... Os jogadores que eram do Xbox 360 em relação ao Wii E que provavelmente são a... E se for levar em conta os que estão jogando hoje em dia É bem possível que os do Wii não existam nem mais Se estiverem jogando... Estariam jogando num celular Porque eles foram muitos jogadores casuais É aquele tipo de pessoa que joga num joguinho de celular Joga uma ou outra partida e acabou Esse era o jogador típico do Wii Tá? Se você é um cara hardcore Entenda que você é um em uma multidão Entendeu? Foi feita uma pesquisa coletiva Enfim Aí foi considerado muito em questão da Microsoft Por quê? Porque o console ideal a princípio não foi desbloqueado Tô falando do Xbox One E a rede é o que... É uma das que menos foram hackeadas Porque a PSN cai muito Mas a Microsoft dá um exemplo com o servidor dela Apesar que já tem sofrido um ataque hacker Mas ela deu exemplo em relação à instabilidade Que é uma coisa que até a Nintendo às vezes tenta sobreviver É difícil jogar um Smash Bros sem T-Lag Enfim É bem relativo Então, já que tá considerando esses pontos Essa pesquisa aqui foi bastante interessante Procura aí Scribble Que entra nesses critérios Não só a uma influência Mas aparentemente é o respeito dos jogadores Chegou a empresa Enfim Essa é a pesquisa Eu falei aqui alguns pontos E basicamente eu ganhei um pouquinho de opinião aqui em cima Mas é legal, cara Ver que as coisas mudam, né? Um console que vende muito hoje Não quer dizer que vai vender muito amanhã Ou necessariamente o que mais vende Não quer dizer que vai receber mais jogos As vezes a empresa quando tá com console vendendo pouco Ela se esforça mais pra lançar alguma coisa exclusiva Isso é uma parada pra se considerar E o Xbox tem tentado fazer isso também O Wii também A Nintendo é exclusiva praticamente E funciona Então Você concorda? A Microsoft é a mais influente? Ou você acha que é a Sony? O Nintendo? Oculus? Steam? Não sei Comenta aí Comenta aí que eu quero saber o que você acha Curta esse vídeo Por favor E se inscreva para mais vídeos com discussões Vlogas Sei lá O que mais O que for aprontar aqui nesse canal Ok? Fica ali por aqui Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Valeu E até a próxima